Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. EcoSport 2003. Chegou até nós aí, segundo o cliente, está acendendo a luz, piscando em marcha lenta, a luz do óleo, piscando em marcha lenta. E ele percebeu também, passou para nós, que ele nota que parece que borbulha a água no reservatório. Verificamos assim, de primeira assim, deixamos ligar o ventilador e notamos que aciona a segunda velocidade direto, não tem a primeira velocidade. Então, a gente deu uma olhadinha naquela resistência que vai no eletroventilador, viu, tem um monte de cola ali no conector. Ao mexer ali naquele conector, voltou a funcionar a primeira velocidade. Então, provavelmente, seja só a parte de resistência, vamos ver se a gente consegue salvar a resistência ou apenas o conector. Porém, mas antes da gente trabalhar nessa EcoSport, nós vamos primeiro ir para um Corsa 2008 fazer a substituição do radiador de água. Vamos lá para a manutenção? Então, está aí, Corsa 2008. Vamos começar a fazer a desmontagem para substituir o radiador de água. A princípio é que eu não sei dizer para vocês onde é que está o vazamento, porque quem disse foi o dono do carro, o cliente aí que passou para a gente, que o radiador estava vazando, ele já comprou um radiador novo aí para substituir. Vamos começar a fazer a desmontagem. Se eu achar o ponto de vazamento aí, eu vou mostrar. Mas isso daí, vamos erguer ele e vamos iniciar aí a remoção do radiador. O radiador aqui do Corsa já removido. E aqui é o ponto de vazamento, ó. Tá? Tá tudo oxidado. É original esse radiador aqui. Original GM ainda. Se eu não estou enganado, ele é Valeo. Esse radiador aí. O ponto de vazamento é bem aqui entre a tampa e a colmeia, né? É isso daí. O radiador já retirado. E o que vai entrar é esse daqui, ó. Da Visconde. É o 12-577. Radiadorzinho novo. Aqui mesmo fazendo a limpeza, como acumula bastante sujeira aí dentro do radiador. Pra retirar esse radiador aí, dá um certo trabalho, ó. Que é necessário retirar aqui a frente, né? A frente aqui onde vai a fechadura do capô. Tem que retirar ela. Soltar alguns suportes. Mas isso daí. Vamos colocar o radiador novo aí em cima. E vai ficar show. Já retiramos aqui o Corsa do elevador. Pra dar lugar lá a EcoSport. Já em funcionamento. Tudo montado. Beleza. Equipamento aqui pra fazer a troca do aditivo aqui já instalado. Já iniciamos aqui a retirada do aditivo. Não tem muito aditivo no sistema, como foi retirado aqui o radiador. Ó, vê que a água já tá bem limpinha. A ar quente está ligada aí pra retirar aquele aditivo do sistema de ar quente. Feito aqui esse procedimento, a gente coloca o aditivo. Enquanto isso, a gente verifica. Vai dando uma verificada, né? Ver se não ficou em algum ponto de vazamento ou algo assim. Enquanto isso, ele fica funcionando e a gente vem aqui pra EcoSport. Quero mostrar aqui a parte do eletroventilador. Vamos ligar ela aqui. O motor tá frio agora. Já tá em... A última escolha. Sistema de injeção EC4... EC6, né? Vão aqui em leituras. Aqui, ó. Relé do ventilador. Alta velocidade desativado. E da baixa desativado. Tá? Vamos ficar de olho nessas leituras. A temperatura da água agora está em... 66 graus. O motor tá praticamente frio, né? Não totalmente frio, mas... Eu vou deixar ligar o ventilador, né? Deixar... Esquentar o motor e em seguida a gente volta. Voltando aqui pro Corsa. Podemos dizer aí que o sistema de arrefecimento aí... Tá bem limpinho agora. Isso aí. Show de bola. Agora podemos retirar o equipamento aí. Vamos entrar com uma nova carga de aditivo aí. É isso aí, ó. Temperatura da água já em 96 graus. Vamos ficar monitorando aqui quando o relé da... Da baixa velocidade aí aciona. Enquanto os dois aí estão desativados. 97 graus. 98. Daqui um pouco vai entrar em funcionamento aí. Aí a gente vai conferir lá na frente, lá no motor. Vamos ver aqui a temperatura. 99 graus. Ó. Relé do ventilador da baixa velocidade ativado. Vamos ver aqui na frente. O que que nós temos aí, ó? Ventilador parado, ó. Não tá acionando. Vocês daqui vai dar pra ver, ó. Mas ali, ó. Bem no ponto do dedo, ó. Uma saroca de cola, ó. Nos fios, ó. Não tá ligando a ventoinha, ó. Na primeira velocidade. Aí o que que vai acontecer? O motor. Essa temperatura vai se elevar. 104 graus já, ó. 104 graus. Daqui a pouco vai entrar em funcionamento. Vai desativar. A da baixa velocidade vai ativar a da alta. Aí vai entrar em funcionamento. Eu... A gente já tinha feito esse teste, ó. Ó. Ligou o ventilador, ó. Desligou um e ativou o outro. Da alta velocidade, ó. Ó. Ligou. O motor tá trabalhando muito quente. Agora eu vou... Como a gente já fez isso aí, vamos desligar ele, né. Já trabalhou quente demais. Trabalhando nessa temperatura elevada, pode acontecer de relaxar o cabeçote. É isso aí. Vamos deixar ele desligado. E vamos lá conferir lá aquela resistência lá do ventilador. Retiramos, então, aqui a resistência da primeira velocidade, ó. E aqui, ó. Provavelmente quebrou o conector. E aí eles simplesmente engataram aqui e passaram cola aqui, ó. Pra fixar os fios, né. Ó. Tá podre. Apodreceu, né. É comum essa peça aqui dar defeito. Porque como ela fica localizada aqui, na parte de baixo aqui do eletroventilador. É propício aqui a pegar umidade, água e com o tempo vai apodrecendo. Mas deveria ter feito a substituição, né. Em vez disso, conectaram aí de qualquer jeito e passaram cola. Pra gente ver como isso aqui compromete a durabilidade do motor, né. Então é isso daí. A gente vai ver se consegue providenciar essa peça, um conector. Enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer a respeito disso. Retiramos aqui o motor de partida. Vamos fazer a substituição aqui do interruptor do óleo que tá vazando, né. Tá vazando o óleo no interruptor. Esse é o motivo de tá piscando a luz de óleo em marcha lenta. Mas é isso daí. Vamos providenciar essas peças aí e vamos resolver esses problemas aí. Retiramos então aqui a resistência velha. Apodreceu o terminal. Apodreceu, ok. Tá aqui a resistência nova aí que nós vamos aplicar. Colocar aí em cima, vai funcionar aí de acordo. O interruptor do óleo já substituímos também da RHO, né. Aqui eu quebrei aqui o terminal, o terminal aqui, né, de fio aqui, pra conseguir encaixar o cachimbo aqui pra tirar. Como ele já tava vazando o óleo, é o original, esse aqui tava bem apertado, né. Ele vai, até o novo veio com um pouco de cola aqui na rosca, né. Porque ele veda só pela rosca, não tem anel de vedação. Então é isso daí. O interruptor do óleo já está no lugar. Resistência nova aí. Vamos colocar. Antes que não tinha, eles andaram soldando, acho que não tinha terminal, não dava pura cola, nem dava pra saber como é que tava. A gente foi no desmanche e o original, o conector original, não conseguia achar. Então, eu peguei lá um que pelo menos dê certo aqui os fios, a vedação, né, a boraxinha ali de vedação, né, que consiga fazer toda a volta na resistência aqui, né, essa voltinha aqui, que faça a vedação certinha. Conecto perfeito. A gente já fez o teste aí, encaixa bem certinho, né, bem justinho. Legal, agora a gente já pode botar essa resistência. E o motor de partida também já tá no lugar que você faz necessário aí, fica mais fácil o acesso ao interruptor do óleo. Tá tudo ok, pronto. Então agora aí é só botar a resistência. Aqui a gente soldou e botou um espaguete termo-retrático. Ficou legal. Agora é só colocar a resistência em cima e vamos fazer o teste. EcoSport já em funcionamento. Perceberam o detalhe aí no vídeo? Manômetro de pressão simultânea do óleo? É isso daí. O veículo chegou aqui e não estava piscando a luz do óleo, mas o cliente informou pra gente que ela piscava de vez em quando. Beleza. Foi só substituir o interruptor, né, voltou a piscar em marcha lenta. Beleza. Então conectamos o equipamento. Uma mangueira vai no interruptor do óleo e a outra no filtro. Temperatura da água está em 99 graus. Parte aqui do eletroventilador agora funcionando, ó. Acabou de entrar em funcionamento a primeira velocidade. Ativado, primeira velocidade, velocidade baixa, né, primeira velocidade ativado. Essa parte aí está ok. Resistência agora novinha. Mas agora o outro, o que está preocupando é essa pressão do óleo aqui, ó. Aqui está muito baixa. Está em 1 bar. Segundo o manual, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no manual. Diz aqui, ó. Aqui, ó. EcoSport 1.6 Etec Rocker 3 bar em marcha lenta e 5,6 a 2.000 RPM. Então não, em marcha em, a 2.000 RPM não chega nem a 3 bar. Bom, é só ver que em marcha lenta, ó, está em 1 bar. Aqui a gente está medindo a parte do interruptor, ó. A gente vai na parte da bomba, ó. Mesma coisa na parte da parte de baixo, né, do motor. Também em 1 bar. A gente vai ficar monitorando, né. A gente está suspeitando do filtro de óleo, porque não é sempre que acontece, tá. E chegou aqui, chegou aqui, não acendia a luz de óleo. A gente andou em torno de 10 quilômetros, esquentamos bem o motor, né. Andamos antes de verificar o problema no eletro, né, quando o carro chegou aqui. E não acendia a luz do óleo na marcha lenta, tá. Foi só feito ali o seu reparo, né. Aí agora acende a luz, não tem pressão. Então a gente está suspeitando o filtro de óleo. Já pegamos casos em que acendia a lâmpada, mas aí constantemente, não ficava piscando. E era um problema de filtro de óleo. Nós vamos depois substituir o filtro, né. Até por um descargo de consciência. Caso seja substituído o filtro e a pressão continua, aí nós temos um problema na parte inferior do motor. Mas aí nós vamos voltar aí depois com o filtro trocado e vamos fazer mais uma verificação. Só para finalizar aqui o Corsa, já está todo pronto, sem vazamento, deu tudo certinho, aí ficou bom. Só verificar aqui a percentual de aditivo. Foram necessários 2,5 litros de aditivo no sistema. Aí a proteção, menos 30 graus. Menos 30 graus, aí dá para nós em torno aí de 45% de aditivo. Está ok. O Corsa aqui está finalizado. Depois a gente só pega uma esponjinha e a gente dá uma limpadinha na tampa aí para ficar mais bonito. Mas isso daí. Então como já a parte de ventilador aqui está ok, o que está preocupando essa pressão, nós vamos desligar ele e vamos substituir o filtro de óleo. Seguindo, além de substituir o filtro do óleo, substituímos também o óleo lubrificante. O óleo, segundo a etiqueta, tinha o óleo 15W40, onde que na verdade esse Zetec 8 V aqui utiliza o 5W30. Substituímos o óleo, por incrível que pareça, não acendeu mais a luz de óleo. Ficou aqui funcionando aí mais ou menos em torno de uma hora. Andamos mais de 20 quilômetros com o carro. Nada está aqui funcionando perfeito. Quer dar uma olhada aqui? Motor está quente. Olha aí, ó. Nada. Nada, nada. Então é... Estranho, ao mesmo tempo complicado, no sentido de começar a desmontar, né? Verificar bronzina, bomba de óleo. Enfim, conversamos com o cliente, porque para tirar o cárter desses motores aqui, é necessário retirar aquele agregado, né? Ou o eixo dianteiro aí. O câmbio, para aí sim tirar o cárter. Vai tirar o cárter, para olhar ali o bronzinamento, verificar a bomba de óleo. Vamos substituir a bomba de óleo para um teste. É muito complicado, demanda muita mão de obra para ariscar. Vamos ver se vai resolver. Só se acontecesse uma coisa assim, ó. Não. Vamos tirar, olhou o bronzinamento. Está ruim? Vamos fazer o motor. Aí tudo bem, né? Já vai estar fora ali, ó. Bastante coisas para tirar o motor, já vai estar fora. Aí está tranquilo. Mas agora tirar para... Vamos pegar aqui esse caso aqui, ó. Vamos começar a desmontar para ver o que tem. Não. Apagou a lâmpada. Não está tudo ok? A princípio tudo ok? Beleza. Vamos deixar assim. Cliente monitora, né? Qualquer coisa volta aí. Está funcionando, certo? Então substituído o óleo e filtro. Foi trocado o interruptor, né? Então, a princípio está tudo ok, né? Qualquer novidade a respeito aqui da luz do óleo aqui da EcoSport, a gente volta a informar aí para vocês em um próximo vídeo. No mais, era isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado aí por assistir esse vídeo. E até a próxima. Valeu? Tchau. E aí